Já parou para pensar em como fazemos as nossas escolhas? Desde cedo, meninas e meninos são ensinados a se comportar de certa maneira para se encaixar na sociedade. As meninas são incentivadas a ser delicadas e pouco questionadoras. Os meninos a competir e manter uma postura firme. São construções sociais desiguais que causam injustiças e até mesmo situações de violência. Mas tudo o que é construído também pode ser transformado. Meninas e mulheres podem se empoderar e escrever sua própria história. Nesta caminhada é importante se conhecer e entender os seus direitos. Tudo começa quando você olha para dentro. Você é sua melhor amiga e pode acolher todos os seus sentimentos. Quando você se aceita como é, fica mais fácil se sentir bem dentro do próprio corpo. Afinal, ele é a sua casa e é seu direito habitá-la como quiser. É seu direito conhecer o seu corpo, entender como ele funciona e saber protegê-lo. É seu direito decidir se vai ter filhos e quando. E também decidir quando, como e com quem se relacionar. Se você tem uma opinião ou se algo te incomoda, fale. É seu direito a se expressar e ser respeitado. Se você sofreu alguma violência física, sexual, online ou psicológica, lembre-se. A culpa não é sua. Busque ajuda e denuncie. Conte com redes de apoio para te ajudar a conquistar sua independência e escrever o seu hoje, o amanhã e o depois. Você pode usar sua voz para enfrentar os desafios e fortalecer meninas e mulheres ao seu redor. É responsabilidade de todas as pessoas construir uma sociedade que respeite as diferenças e combata as desigualdades. É nisso que a iniciativa Minhas Escolhas acredita. Vamos juntas nessa caminhada? Minhas Escolhas